Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem. E hoje nas nossas dicas casilhas na área de saúde nós iremos apresentar para você este raminho aqui, que sempre ele está presente para dar aquele aroma maravilhoso. Só o cheirinho dele já te faz lembrar do que? Pizza pessoal, o orégano. Você pode encontrar ele assim in natura, no supermercado você encontra assim, ou você pode encontrar também nos pacotinhos, ou você pode encontrar também óleo vegetal de orégano, ou também você pode encontrar o óleo essencial de orégano. Pessoal, mas o orégano, ele não é tão somente para temperar os alimentos, a pizza, a carne, ele tem um objetivo maravilhoso que nós iremos passar para você. Você pode usar este aqui, o óleo vegetal, ingerir ele, ou tomar o chazinho dele aqui in natura, ou dele desidratado. Eu já vou dizer para você que além do tempero da pizza, ele é muito mais que você pensava. Ele alivia nas cólicas menstruais o chá ou o orégano em óleo vegetal, que você pode ingerir diretamente na boca, mantém o cabelo saudável, fortalece também os nossos ossos, trata as dores musculares, facilita a digestão, por isso ele está presente na pizza, porque ela contém ali muito queijo, mussarela, muitos temperos ali, a massa, e ele também ajuda na digestão. Não foi por acaso ali somente como o cheirinho dele, que já tem um cheirinho, parece o sabor da pizza. Melhora a saúde também do coração, aumenta a resistência imunológica, veja só que maravilha, é o orégano, pessoal, e também trata doenças da pele, porque ele contém vitaminas, ele combate também o câncer, as células cancerígenas, ele pode também ajudar a combater, e ajuda também o chazinho dele a tratar gripes e resfiados. Como preparar o chazinho do orégano, pessoal? Você vai aquecer 300 ml de água, quando ele estiver fervendo, você vai pegar uma colher de sopa do orégano desidratado, e vai jogar ali dentro da água quente, vai abafar, e vai deixar ali 15 minutos. Assim que ele começar a esfriar, você pode passar pela peneira e tomar aquele chazinho, meia xícara, pelo menos três vezes ao dia, e você vai ver como vai melhorar para você a sua saúde nessas áreas que nós temos falado para você. Mas se você tiver o óleo de orégano, ele aqui, o óleo vegetal, você já pode ingerir ele assim, diretamente na boca, ou ajudar a temperar as suas saladas, e ter constantemente a sua mesa no seu dia a dia, os seus temperos aí, o óleo orégano. Tempere as suas carnes, e ali você já vai ingerindo para dentro de você esses grandes benefícios do óleo orégano. Se você gostou da nossa dica, vai deixando o seu gostei, inscrevendo em nosso canal, que nós temos muito mais a apresentar para você, as nossas dicas de saúde. Muito em breve voltaremos aí com os nossos sabões e sabonetes, na área de limpeza, muito mais para você. Esteja sempre conosco, e também compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, e um abraço a todos, e até o próximo vídeo com você, do canal Eliseu Artes Criação.